5, 4, 3, 2, 1 Para sua segurança, mantenham-se próximos a mim O inimigo tomou sua bandeira O inimigo tomou sua bandeira Esse resultado não é aceitável Sua bandeira foi capturada Ponto ação Zero a um O inimigo tomou sua bandeira O inimigo tomou sua bandeira Zero a dois Eles pegaram nossa bandeira Recuperem ela A opção de controle estabelecida Recuperem nossa bandeira Ferro a turno